Rapaziada, calma! Antes de começar seu vídeo, eu tenho que falar um negócio pra você. O canal Vinizinho agora tem a aba de membros. Isso aí, você pode se tornar um membro e ficar mais perto do Vinizinho. Com isso, rapaziada, você vai ganhar três coisas. Primeiro, você vai poder me adicionar no Roblox e jogar comigo. Quando você me adiciona no Roblox, você consegue entrar na partida que eu tô, tá bom, rapaziada? Esse recurso vai ser exclusivo para os membros, um carinho a mais pra vocês que é membro. Então, vocês vão poder me adicionar e jogar comigo. Segunda coisa, rapaziada, vocês vão poder ter acesso aos vídeos antecipados. Toda vez que eu postar um vídeo, rapaziada, antes de deixar ele público, eu vou postar lá na comunidade dos membros. Então, os membros vão poder ter acesso antecipadamente e exclusivo do vídeo, tá? Então, corre se você não quer perder isso. E terceira coisa, rapaziada, os membros, eles vão participar de sorteios aqui no canal, tá? De gift cards, etc, etc, etc. Então, mano, se você não quer perder essa oportunidade de jogar comigo, de ver os vídeos primeiro, de participar dos sorteios e ganhar selos e emotes exclusivos, os selos e emotes eu ainda tô trabalhando, tá? Tem um lá, mas eu prometo que vai ter muito mais. Não perca tempo e vire membro agora. Pega a pipoca, rapaziada, fica bem acomodada aí no seu sofá, na sua cadeira, na sua cama, porque a revelação deste vídeo, meus amigos, promete. Rapaziada, eu descobri algo que pode mudar o Clams e Minigames inteiro. Foi vazado no Discord oficial pelo próprio Gongol esta imagem aí, ó. Óbvio que você não tá vendo. Mas essa imagem deixa entender que nós teremos um passe de batalha aqui no Clams e Minigames. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, meus amigos, já deixa seu like no vídeo, tá bom, rapaziada? Já se inscreve no canal, ativa o sino pra você não perder as novidades e vem comigo. Bora, hein, rapaziada? Nossa, velho, agora eu lembrei que eu tô com a minha skin ruim, rapaziada. Eu tô com a minha skin aqui mó lenta, velho, mas tudo bem, velho. Vamos lá que aí dá pelo menos dá chance pra rapaziada, né, rapaziada? A gente não precisa ganhar todas em primeiro também, não. Deixa a rapaziada se divertir, né? Não, o pessoal aqui é inscrito no canal, deixa eles se divertirem. Mais uma coisa eu te digo, hein. Se eu tivesse com a minha skin rápida, meus amigos. Ai, morri. Ai, não consegui equipar. Ai, meu Deus, eu equipei sim. Eu equipei, rapaziada. Eu equipei, rapaziada. Ai, meu Deus, eu vou pegar essa primeira posição, hein. Eu vou pegar essa primeira posição aí, né, rapaziada? Cês acreditam? Cês acreditam que eu pego? Cês acreditam que eu pego? Que eu tô quase morrendo aqui, não. Ai, meu Deus, agora eu não pego mais, família. Nossa, voltei muito lá atrás. Nossa, rapaziada, agora eu não pego mais. Agora já era. Agora já era. A Vinizin tentou agir na maldade e se deu mal. Agora já era, rapaziada. Agora já era. Mas eu fico em terceiro. Eu fico em terceiro. Eu fico em terceiro. Tá bom, em terceiro eu não fico. O que importa. Rapaziada, vamos direto ao ponto, tá? Saiu uma imagem lá no Discord. Eu vou estar vazando ela aqui pra vocês. E tudo indica, rapaziada, que nós vamos ter um novo passe de batalha aqui no Clamese Minigames, tá? Vinizin, por quê? Mano, vê essa imagem que você vai entender, tá bom? Se liga na imagem, rapaziada. Bora lá, tropa. Aqui eu tô no Discord oficial do Clamese Studio, tá, rapaziada? Clamese Studio é o que engloba todos os jogos futuros do Clamese. E aqui, rapaziada, a gente tem um canal chamado Sneak Peaks, tá? Acho que eu falei certo, meu inglês é ruim. Aqui a gente tem alguns spoilers sobre o jogo, meus amigos. E olha só esse spoiler aqui, rapaziada. O que que vem na sua cara logo de primeiro, você olhando isso daqui, rapaziada. Eu confesso pra vocês, tá? Pra todo mundo que tá assistindo. Quando eu vi essa imagem aqui de primeiro momento, eu não entendi o que que é, tá, rapaziada? E outra, eu não tô afirmando aqui que é exatamente isso que eu tô falando, mas tem mais de 80% de chance de ser, tá, rapaziada? Bom, a gente olha essa imagem aqui. Primeiramente, a gente vê um boneco, né, mano? Um emotezinho aqui do boneco em preto e branco. Acredito que isso daqui vai ter cor no futuro, tá? Eles devem colorir isso daqui. A gente vê também uma moldura, né, velho? Como se fosse aquela de webcam, mas uma moldura bem legal. A gente vê também, rapaziada, como se fosse um botão, tá, rapaziada? Isso daqui tá muito na cara que vai ser um botão, tá? Ou com, tipo, comprar, adquirir, ou então parabéns, sabe, rapaziada? Por que, Vinizinho, que você acha isso? Porque aqui em cima, tropa, bem aqui, ó. Acho que a minha webcam não tá em cima, não, né? E aqui em cima, rapaziada, olha só, tem uma informação muito importante, tá? Tem um relógio, rapaziada, como se fosse de um tempo, tá? De um cronômetro. E aqui tem 30D espaço 15H. O que significa isso daqui, rapaziada? 30D, 30 dias, tá? Isso aí é óbvio. E espaço 15 horas. Ou seja, 30 dias e 15 horas. Bom, ah, Vinizinho, isso aí pode ser uma promoção. Meus amigos, que promoção que vai durar 30 dias, né? Até que poderia ser uma promoção, e aqui estaria escrito, compre já, adquira já. Mas que promoção, que raio de promoção é essa que vai durar 30 dias? Então, não é uma promoção, rapaziada. Agora, meus amigos, fala pra mim, papai, o que que dura 30 dias em qualquer jogo? Fala pra mim, fala. Eu quero ouvir você falar. Fala pra mim o que que dura 30 dias em qualquer jogo? O passe de batalha, rapaziada. Exatamente, o passe de batalha dura 30 dias em qualquer jogo, meu amigo. Então, vem comigo, vem comigo aqui, rapaziada. Isso daqui poderia ser uma imagem pra você tá adquirindo o passe de batalha. Mas por que eu acho que não é? Porque não teria o 30 dias, rapaziada. Tipo, teria outra coisa, ou então só a moldura, e aqui adquira já. E aqui, rapaziada, nesse espaço vazio aqui, ó, colocaria os itens do passe de batalha, tá? Ou então alguma foto, assim, relacionada ao passe de batalha. Mas por que que eu acho que essa imagem aqui já aparece depois que você comprou o passe de batalha? Porque aí, tipo, aqui vai aparecer parabéns, tá ligado? Tipo, da tua aquisição. E aqui já aparece o tempo que vai ficar disponível o passe. No caso, 30 dias e 15 horas. Tá entendendo, papai? Eu quero chegar, rapaziada. Então, sim, na ideia do Virizy, isso aqui é um passe, tá, rapaziada? E detalhe, umas lives atrás do Gongon, ele tinha falado assim, Eu já tenho o passe de batalha completo. Só que ele não podia vazar pra gente. Então, juntando A com B, dá C. Então a gente tem essa teoria de que isso daqui é o passe de batalha. E tropa, cês tão ligado que o Virizy nunca errou uma teoria até hoje, véi. Quando foi aquela do lobby que vocês falaram que ia ser um novo mapa, eu falei que ia ser um lobby, a gente acertou. Então aqui, rapaziada, eu tô falando. Isso daqui é um passe de batalha. Posso dizer que não seja? Posso dizer que não seja. Mas eu te dou aí 80% de chance que isso aqui é um passe de batalha, tá? Por todas as informações, pelo preço. Mas isso aqui, rapaziada, ainda tá cru, tá? Não vai vir pro jogo assim, não. Eu tenho certeza. Olha, eu tenho certeza que esse boneco aqui, ele vai ganhar vida, né? Ele vai ganhar cor, tá? Aqui vai ter uma coisa escrita. Aqui vai ter os negocinhos do passe, né? Que a pessoa ganha. Então, assim, tem muita coisa pra vir, tá, rapaziada? Se você for ver, rapaziada, aqui no jogo, as ofertas da loja, elas também têm essas bordas assim, tá vendo? E aí, o Gogol meio que trocou a cor, né? Colocou uma cor vermelha. Então, assim, tudo nos leva a entender que é passe. Outra coisa também, rapaziada, que já tá aqui há muito tempo e, às vezes, a gente não percebe. Aqui na loja, a gente tem a opção do passe. Olha só, rapaziada. A gente já tem aqui a opção passes, tá? Só que aqui, rapaziada, essa opção passes, ele tá mostrando pra você os Game Pass, né, mano? Que a gente tem. Então, rapaziada, bem provável que aqui em passe vai entrar já o passe de batalha ou então aquela imagem que eu acabei de mostrar pra vocês entra aqui. Mas eu acho que aqui vai ter uma outra imagem, vai ter uma outra colocação aqui já do passe. E aquela imagem lá, não aquela, porque aquela tem já 30 dias, né? Aquela é depois que a pessoa compra. Mas uma outra, sem os 30 dias, vai aparecer na tela assim que você entra no jogo. Já aparece assim na tela pra você, tá, rapaziada? Eu acredito muito que vai ser isso, fechou, rapaziada? Então, sim, a gente já pode começar a especular aí, rapaziada, que vai ter o passe de batalha aqui no game e tá mais perto do que a gente imagina. E eu ainda vou mais além. Eu ainda falo que na próxima atualização já vai vir o passe de batalha, tá, rapaziada? Isso porque o Shin vazou lá no Discord, que a próxima atualização vai ser bem grande, olha só. Vindo aqui no Discord, rapaziada, olha só o que o Shin falou. O Shin, pra quem não sabe, é um dos desenvolvedores aqui do jogo. E ele falou assim, a próxima atualização vai ser bem grande. Ou seja, vai ter muita, muita coisa aí pra gente ficar satisfeito com o jogo, tá bom, tropinha? É, minha tropa, a próxima atualização promete, viu, rapaziada? Vai vir muita coisa legal, muita coisa nova, muita coisa diferente, quase que eu caí, meus amigos. Nossa, o cara... Ai, oxi, eu não pulei, velho, o negócio... Eu pulei na frente, velho, nossa, rapaziada, perdi minha primeira posição, velho. O Vinicent tá ruim hoje, hein, velho? Rapaziada, comenta aí, velho, o que você tá achando de tudo isso, rapaziada? Você acha que vai ser legal? Você acha que não é? Você gostou dessa ideia do passe? Você não gostou? O que você acha que vai vir no passe, entendeu? Se, sei lá, no passe vai ter poderes que você pode comprar, sei lá, rapaziada. Dá suas sugestões, dá suas teorias, tá bom, tropa? Lembrando que a atualização, ela tá mais próxima do que nunca. E uma dica que eu te dou são sete, sete dias.